Olá, eu sou o Carlota e vamos vos mostrar os Fingerlings. São adoráveis macaquinhos que andam connosco para todo o lado e reagem ao toque, ao som e são interativos. Para começares a brincar com os teus Fingerlings, só tens de desligar no modo ON. E eles já vêm com pilhas, é ótimo! Os Fingerlings adoram pendurar-se nos nossos dedos, mandar beijinhos, mover a cabeça, abanar o caudo e fazer até 40 ações diferentes. Há Fingerlings de 6 cores diferentes. Esta é a Sophie, o Finn, a Zoe, a Mia, a Bella e o Boris. Agora eu vou-vos ensinar como se brinca com os Fingerlings. Os Fingerlings têm dois sensores na cabeça. Se lhe tocares uma ou mais vezes, eles reagem de forma diferente. Quanto mais brincares com eles, mais eles se reagem. Para mandar os beijinhos ao teu Fingerling, só tens de separar levemente na cara dele. Às vezes ele pode não gostar de espirrar. Se batermos palmas uma ou duas vezes, ele vai balançar a cabeça. Como qualquer outro macaquinho, ele adora estar de cabeça para baixo. Podemos balançá-lo e ele faz sons bastante diferentes e divertidos. Pressiona durante dois segundos os sensores do teu Fingerling e traz uma divertida surpresa. Ele dá puns. E se o virás para baixo, ele pode dar a rote. Olha, falou. Agora mandou beijinhos. Olha, deu um arrote. Se embalares o teu Fingerling, ele pode fazer sons de bocejar e até pode ressonar. Às vezes ele mora um pouco a adormecer. É como os bebés. Podem também brincar com os vossos Fingerlings nos balões ou no ginásio. Eles podem balançar e fazer acrobacias. É muito divertido. Se não brincares com o teu Fingerling durante mais de um minuto, ele começa a fazer sons para te chamar. E se não ligares, ele entra no modo adormecido e começa a ressonar. Pode levar o teu Fingerling para onde quiseres. Podes pendurá-lo nas calças, na caneta e na mochila. E estes são os Fingerlings, os novos amigos na ponta do dedo. Se quiseres saber mais sobre eles, visite o site da concentra.pt Adeus!